Meus amigos, minhas amigas, esse último tempo, depois do Natal, que eu caí, me machuquei, fiquei vendo documentários, lendo livros, estudando um pouco, em vez de ver só aqueles seriados bobagem. Eu vi um documentário da Finlândia, onde falava de educação. Parecia um mundo maravilhoso. Você sabe que a Finlândia, 35%, eu vou ler até porque comecei a ver pesquisas, tá? A Finlândia é considerada o país campeão mundial da felicidade. Mas tem um relatório que fala que o suicídio foi responsável por 35% das mortes. Eles não estão felizes. Eles têm na escola comida, remédios, médicos, uma vida estabilizada com um governo maravilhoso. Por que esses nórdicos têm as maiores porcentagens de morte por suicídio, por infelicidade? Você sabe que na Alemanha, tem uma minha amiga que mora lá, e que ela vem sempre passar o verão aqui. Ela falou que ano passado teve 18 dias de sol e 5 horas por dia. Por exemplo, na Finlândia, às 2h30, 3h da tarde, já é escuro. E o sol ajuda muito. Olha aqui. A luz do sol pode ter um impacto enorme sobre a nossa saúde mental e nosso bem-estar. Pode se relacionar também aos índices de depressão e suicídio na Finlândia, devido, em parte, do clima muito frio, várias horas de descuridão. Uma época, os casamentos duravam. A gente estava infeliz? Pode ser. A gente não demonstrava? Pode ser. Porém, fizeram uma pesquisa, estudei bem essa semana de cama. Uma pesquisa que os casamentos aqui no Brasil duram, ao máximo, dois anos. Por quê? Será que nós vendo todas essas mídias sociais, que todo mundo nunca vi tanta gente feliz, como no Facebook, como no Instagram, todo mundo bebendo, todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo se abraçando, todo mundo se ama. É assim? Não é assim. Aqui tem. Não podemos esquecer que aquele que se compara com os outros, acaba sempre se sentindo elevado ou rebaixado. Nunca se dá o devido valor e nunca se conhece verdadeiramente. O que a gente quer, afinal? Estamos vivendo num século do insatisfeito. Eu vejo, hoje vieram meus três sobrinhos. Os três estavam no telefone. Faz bem isso? O que eles veem? Coisas importantes? Não. Primeiro, eles ficam míopes. Como falei para a nossa doutora Rosana Cunha, eles ficam todos míopes. O menino que tinha meio grau de miopia no ano passado tem três. Isso aqui é o meu neto, tá? Como eu li, tem muito mais mulheres que homens com depressão. A depressão. A depressão é um fato que, às vezes, tudo pensa que é deprimida. Não, depressão é uma doença. Para ser uma doença muito grave. A felicidade vem de nós. A gente quer ser feliz. Ninguém pode nos deixar feliz ou infeliz. Somos nós que desejamos o nosso destino. Então, tentamos ser felizes sem tantos problemas. Porque a vida é bela, tá bom? De novo, feliz ano novo. Para o novo 2019 para vocês.